Erro do Mundo Vinda do grego antigo, a palavra mutós significa história do povo ou narrativa, embora seja coloquialmente usada para descrever uma crença, suposição popular ou história, que é na verdade falsa. No meio acadêmico, ela é sinônimo de história sagrada, história religiosa ou simplesmente história. Sem que haja qualquer julgamento a respeito de sua veracidade ou intenção de caluniá-la. Porém, devido a esse significado que a palavra carrega, é mais comum que os termos história sagrada e história religiosa sejam usados em um contexto religioso, pois os crentes costumam considerar as suas histórias religiosas como sendo verdadeiras e caracterizam as histórias das demais religiões como sendo mitos, indicando que são falsas. O mito é uma história que explica assuntos de difícil explicação, como origem do mundo, seres sobrenaturais, seres humanos, animais, civilização, nomes de lugares, tradições, traços culturais, crenças religiosas, valores culturais, práticas ou costumes, instituições, tabus, fenômenos naturais, o significado da vida, bem, mal, sofrimento, morte, pós-vida, e por que as coisas acontecem da maneira como acontecem. Essas histórias costumam ser tradicionais e tratam a respeito dos tempos antigos, relatando o mundo antes de conhecermos, e parte da visão do mundo ou suposições de uma cultura ao contar as histórias dos seus antepassados, heróis, e frequentemente seres sobrenaturais como divindades e monstros. Eu selecionei oito categorias que classificam a maioria dos mitos, e elas são as seguintes. Mitos etiológicos, descrevem a origem e o porquê as coisas são como elas são. Mitos históricos, descrevem eventos e lhes atribuem um significado maior do que tinham quando supostamente aconteceram. Mitos psicológicos, descrevem uma jornada até o desconhecido, que promove mudanças nos personagens principais, e às vezes no mundo, e nas outras pessoas. Mitos ritualísticos, descrevem como se deve desempenhar os rituais associados a centros de adoração e festivais religiosos. Mitos escatológicos, descrevem fins catastróficos para a atual ordem mundial daqueles que o contam. Mitos do traiçoeiro ou trapaceiro, descrevem as travessuras realizadas por deuses, heróis e outros seres. Mitos de adoração, elevam algo ou alguém, e glorificam a sua existência, nome ou atos. E mitos sociais, que reforçam ou defendem os valores e práticas sociais atuais. Os mitos costumam ter uma linguagem simbólica ou alegórica, e suas verdades inerentes não são redutíveis à sua veracidade histórica, pois apresentam percepções abstratas e muitas vezes arquetípicas a respeito da experiência humana. Eles são frequentemente abonados por governantes e sacerdotes, e estão intimamente ligados à religião ou espiritualidade. Porém, são diferentes de sermões, no sentido de que um sermão só pode encorajar ou reforçar a crença comum, enquanto o mito, embora possa fazer o mesmo, tem o potencial de elevar e transformar a compreensão individual, pois tem o propósito de fornecer ao ouvinte uma história que ele pode interpretar por si mesmo, dentro do sistema de valores da sua cultura. Sendo assim, ele não precisa que uma autoridade lhe imponha a sua interpretação, e é precisamente por causa desse direcionamento ao indivíduo, e não à autoridade, que os mitos antigos ainda ressoam com o público moderno. Juntando a palavra mutós com a palavra logos, que significa palavra, fala, discurso ou argumento, nós temos o termo mutologi, que significa narrativa, contar histórias ou história verbal do povo, foi a palavra mutologi, que deu origem a palavra mitologia, existente no idioma português, e que hoje em dia, é usada tanto para descrever uma coleção de mitos, histórias e rituais de caráter social e relacionados entre si, que só são compreensíveis dentro do contexto geral da cultura em que foram criados, como também o estudo dessa coleção de mitos, histórias e rituais. O que nós chamamos de mitologia, no passado, era chamado de religião, sendo assim, as histórias que constituem uma mitologia antiga, serviam o mesmo propósito para as pessoas da época que as escrituras sagradas, aceitas hoje em dia como verdade, fazem para os fiéis, ou seja, elas explicam, confortam, capacitam, estabilizam e elevam a sua vida mundana, ao lhes fornecer um senso de unidade, coesão, proteção e significado eterno. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, ou que ele tenha sido útil de alguma maneira. Não se esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Também deixe o seu comentário. Eu sou o errado, e esse é o erro do mundo. Adeus. Tchau. Tchau.